Olá pessoal, alguns colegas têm me dito sobre um erro que está dando nessa aula aqui, onde nós falamos como é possível obter a porcentagem de área atacada por conchonilha na palma forrageira. Dentro dessa aula, vocês conseguem achar na descrição do vídeo a rotina, que está aqui hospedada no site do GitHub, e para vocês verem qual é o problema, nós vamos executando e na hora que a gente chega nessa linha de comando aqui para utilizar essa função image show, dá uma mensagem de erro. Então o que nós temos aqui? Essa mensagem de erro está falando que a entrada desse objeto chamado mPred deve ser uma matriz, do tipo array, com três dimensões. E o que acontece? Do jeito que ele está aqui, ele tem apenas duas dimensões. Eu acredito que houve alguma atualização no pacote e eles alteraram essa função, porque anteriormente não dava esse erro. Mas se o problema é que tem que ter três dimensões e aquele já tem apenas duas dimensões, no sentido das linhas das colunas, basta então nós criarmos um array com três dimensões para resolver o problema. Então eu vou vir aqui, eu vou criar um outro arquivo, um outro objeto, vou chamar de mPred2, que vai ser igual. Então eu vou criar aqui uma matriz com mais de duas dimensões, então a gente utiliza essa função array. Inicialmente eu vou colocar aqui mPred, daqui a pouquinho a gente altera, mas para ficar didático eu vou colocar aqui mPred primeiro. O que a gente quer? A gente quer essa matriz, que ela é bidimensional, para ela ter três dimensões, que vai ser o sentido das linhas, das colunas das fotos, e vai ter três bandas, três canais, correspondente ao R, G e B. Então eu vou colocar aqui, que a nossa dimensão que a gente quer que tenha vai ser igual a C. E aqui vamos colocar as informações, a gente quer que o número de linhas seja igual ao nosso número de linhas que a gente tem nesse arquivo mPred que nós já criamos. O nosso número de colunas, nCol, vai ser igual ao nosso número de colunas do mPred também, que a gente já criou. E a gente quer, então, que esse nosso novo objeto que nós estamos criando aqui, da QmPred2, vou até pôr QmPredB, para não confundir quantas coisas dá para baixo. Então, desse objeto que nós vamos criar, a gente quer que ele tenha três dimensões, ou melhor, tenha três canais, o R, o G e o B. Então eu vou colocar aqui o número 3. Então eu quero que essa matriz bidimensional se repita em cada um desses canais. Então basta eu vir aqui e triplicar também essa matriz. Então eu vou utilizar aqui a função C e vou repetir esse mPred três vezes aqui dentro. Então já tem uma, duas, três, vou fechar o parênteses e pronto. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Então veja só, o mPred anterior, nós conseguimos ver que ele tinha aqui apenas duas dimensões, no sentido das linhas e no sentido das colunas. E esse mPredB que nós acabamos de criar, ele tem três dimensões, no sentido das linhas, no sentido das colunas e aqui dos canais. Esse mPredB eu vou substituir, então, por mPredB, que é o objeto que a gente acabou de criar. Vou dar um Ctrl Enter, aguardar um pouquinho. E demora um pouquinho, vai aparecer aqui a nossa imagem. Quer ver? Apareceu, né? Então, para essa imagem, essa função chamada ImageShow não dá mais esse problema de erro aqui, falando que tem que ter três dimensões. Basta nós, então, fazermos essa transformação, criando esse array aqui tridimensional. E mais para baixo vai aparecer esse erro mais algumas vezes, né? Aqui nesse mPred2. Então, sempre a gente faz essa conversão aqui para uma matriz de três dimensões. Esse erro deixa de acontecer. Então, é isso, pessoal. Se caso vocês vejam alguma coisa que não está dando mais certo aí nas aulas, né? É só falar que a gente tenta verificar onde está o erro, apresentar aqui as correções nas botinas, tudo bem? Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com os colegas de vocês e até a próxima aula. Obrigado.